Mano, o que a BDA mudou na minha vida, mano? Eu não sei por onde eu começo, tá ligado? Ela simplesmente fez eu sentir vontade de rimar de novo, tá ligado? Porque eu já tava numa fase que eu só tava apresentando batalha e já não tava mais batalhando tanto. Meio do ano de 2016. Então, comecei em 2013, já tava, já tinha saído um pouco do meu ciclo na batalha que eu organizava e comecei. E depois eu conheci a Batalha da Aldeia. Na terceira edição eu já fui. E ainda fiz um revezamento de ir na Batalha da Aldeia e na outra Batalha de Osasco que tinha. Depois da sexta edição que eu fui na aldeia, na sexta edição dela, minha segunda na aldeia, não parei mais de ir. A recepção que tive com todo mundo foi uma coisa muito sincera, é verdadeira, tá ligado? Quando você sente que é uma coisa limpa, totalmente limpa. Foi assim desde o começo e... Mano, é até repetitivo eu falar essas coisas que se não fosse a aldeia eu já não tava mais rimando hoje. Que minha vida de MC eu posso falar que começou faz dois anos, junto com a batalha, vai fazer dois anos. Porque a gente disse pra mim eram só os preliminares, eu tava aprendendo como é que era. Depois da aldeia que eu vi que tudo é possível acontecer, que depende de mim pras coisas dar certo, tá ligado? A oportunidade de fechar com pessoas que eu só via de longe, mano. Que pra mim era só exemplo, que eu só via em vídeo. Tem oportunidade de tá perto, tá ligado? E antes disso, mano, a BDA mostrou... Eu sempre procurei, mano, um lado pra me correr junto, tá ligado? Eu nunca quis fazer os bagulhos sozinho, mano. Tanto que meu bagulho eu acho o grupo mais da hora que solo, enfim. E eu sentia que tava faltando algum bagulho, mano. Um fechamento mesmo, tá ligado? E quando parei de procurar, mano, desisti de procurar, aconteceu. Meu fechamento tava do meu lado, os menores que ficam fechando comigo toda vez, tá ligado? Abraçando as ideias, as coisas que você fala, mostrando que pode acontecer, tá ligado? Não escutando com o ouvido e falando pelo outro. E outro bagulho, mano, disciplina e responsa pra trampo, tá ligado? Eu aprendi, mano, a você fazer a sua parte, que se você não tiver fazendo a sua parte, as outras não saem, tá ligado? Eu aprendi na BDA, mano, que bagulho é engrenagem, mano. E se um desses só falhar, mano, trava tudo, tá ligado? E eu fico mal feliz de saber que eu faço parte dessa engrenagem, tá ligado? E pra mim, mano, a BDA foi e é a coisa mais importante que vai ter. Eu sou, vou ser sempre grato, porque acho que se não fosse vocês, eu já não tinha mais, mano. Só agradeço mesmo, de coração.